Caiu no pé de quem, velho? Caiu no pé de quem? Fala, rapaziada! Tô aqui já com o coração um pouco mais calmo aí depois do Flamengo ter vencido no finalzinho Fluminense. Agora vamos aqui assistir a Palmeiras e Juventude. Palmeiras que vem na crescente muito boa, principalmente depois da goleada em cima do Galo. Então vem da vitória também em cima do Red Bull Bragantino. E agora dentro de casa, quanto de Verput, a tendência é que vença novamente e a gente vai estar assistindo esse jogo aqui pra ver tudo de boa nessa partida. Então, se não é novo aqui no canal ainda, cara, se inscreva. Tamo junto e vamos embora que o jogo acabou de começar. E vamos pra cima. E boa bola. Que isso? Que isso, velho? Caraca, achei que a bola ia entrar agora, velho. Bateu na trave lindamente agora. Logo depois pra fora. Bateu lindamente na trave agora. Vixe, uma angústia, tô até com o dente sangrando ali. Flaco Lopes, cara a cara com o goleiro, acho que ele tava até um pouco adiantado ali. Fabinho, Veiga, Fabinho, Rocha, Estêvão. Já ia tentar a canetinha, né, Estêvão? Caraca, não pode vir um contra um, moleque já vai pro drible. Inacreditável, mano. Ó. Ah, velho. Porra, aí é... Ah, é gol do artilheiro, né, gente? Olha quem aparece pra fazer o gol de cabeça. Levantamento, mano. Pior que o Veiga parou a bola, como se fosse um escanteio, né? Uma cobrança de falta, uma bola parada. Ele esperou. Ele esperou. Não chegou a marcação. Cruzamento na medida. Cara, que cruzamento do Veiga agora. E o Flaco Lopes ali subiu pra caramba pra pegar essa cabeçada, hein? Só pra finalizar, ninguém acompanhou o homem. E a cabeçada realmente não teve nem como o goleiro ir buscar. Porque é aquela famosa cola super bonder do goleiro, né? As duas chuteiras aqui na linha. Quando ele vê, a bola já passou, irmão. Já passou. Palmeiras abre o placar. É um placar que já poderia ter sido construído mais cedo. Mas tá aí, mano. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, tá aí. Eita! Que isso! Olha o Juventude, meu irmão! Se teve gol de cabeça no Palmeiras. Agora tem gol de cabeça do lado do Juventude também, hein? Juventude começou a gostar do jogo. Começou a gostar do jogo. Começou a vir. Teve uma finalização pra fora agora há pouco. Logo na sequência lateral que começou nas mãos do João Lucas, hein? Esse já jogou no Flamengo. Puta que pariu. Era bagre, viu? Mas tá aí no Juventude participando do gol. No famoso latereio ali. Duas cabeçadas, mano. Já era. Gol! Sem chance pro Everton. Aí não pode dar espaço, né? Ai, fudeu. Olha aí, velho. Olha aí. Caiu no pé de quem, velho? Caiu no pé de quem? Logo do moleque, né? Pô, ele tinha até dois caras ali em cima dele. Mesmo assim, ele consegue bater na bochecha da rede, mano. A jogada foi muito bem construída. Palmeiras na frente de novo. No direito ali é um passe de trivela de três dedos ali do Rafael Veiga. Cabeçada do Flaco Lopes ali suficiente ali pra deixar o extremo em boas condições de finalizar. Pô, matou no peito e bateu bem. Cara, a finalização é seca. Pô, o moleque joga demais, né, rapaziada? Não é à toa que tá vendido por um valor absurdo, né? Mais um craque que sai do Palmeiras aí, que vai ficar até o ano que vem, né? Opa! Opa! E a falta! Mandou seguir o lance. E aí, olha quem faz o gol, velho. O Mike, né, mano? O Mike. Esse eu queria no Flamengo, mano. Na moral, o Flamengo precisa muito de lateral direito. Acho que a carência, né? Toda vez que o Mike tem algum gol, alguma assistência foda, eu sempre falo isso aqui no canal. Eu sou muito fã do futebol dele, velho. Porque é um lateral em extinção, velho. E virou bagunça, né? Aí virou bagunça. Sei não, hein, se foi falta ali do Zé Rafael na hora de recuperar a bola, hein? Sei não, hein, se foi falta do Zé Rafael, cara. Enfim, roubou a bola, o Juiz mandou seguir. E é isso aí, rapaziada. O jogo já tá chegando aí no final. Palmeiras aí, apesar do susto que teve no empate do Juventude, conseguiu depois controlar as ações. Tinha um destaque também pra volta do Dudu, que a torcida ali aparentemente apoiou bastante, né? Gritando até o nome dele. É um cara que é ídolo pra caramba, né? A torcida do Flamengo entende pela situação do Gabigol, né? Mas a situação do Gabigol também, ele cagou no pau pra caramba. Voltou, agora já tá um pouco mais aflorado os ânimos ali, né? Deu um acalmado um pouco mais. E, mano, o Dudu voltando a atuar hoje. Estevão mais uma vez aparecendo. Porra, esquece, o garoto joga pra caramba, velho. Joga demais mesmo, então. Vamos ter aí até o próximo ano, né? Até o Mundial do próximo ano aí, com ele jogando no Palmeiras. A gente vai poder assistir aí, né? Vamos ver o que ele vai aprontar aí ainda mais. Mas é um moleque que tem um futuro brilhante pela frente. Tanto que a venda dele com o Chelsea aí é por valores absurdos, né? Então, o Palmeiras aí vence mais uma vez. Firma lá na frente junto com o Flamengo, ó! Não, pegou ali o goleiro. Quase que sai o gol do Palmeiras agora. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vitória aí do Palmeiras pra continuar essa sequência muito boa, né? Desde aquela goleada pra cima do Galo. O time subiu de nível novamente e tá aí mais uma vez somando três pontos no Campeonato Brasileiro. Fazendo TV de casa, que é o mais importante. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Forte abraço. Tchau. Tchau.